Música Isso aí moçada, bora que bora, dá start aí em mais um dia de aventuras Em nome de Jesus, não esquecemos nada, não Começar aí a mais um dia de aventuras aí da Expedição Ushuaia em Ruta 40 Em nome de Jesus Cristo, amém Achar um posto aí e calibrar os pneus Camping top viu velho, quase caí aqui já na saída Galera, uma das coisas boas de dormir num desses campings aí Desses campings pago é o que? Porque, pô, tem tudo cara, energia, internet, tinha pia lá, ó Eu lavei minha calça, que tava podre por sinal Dei uma limpada nas botas, limpei a jaqueta Lavei três camisas, cueca, meia Às vezes você paga aí 700, mil pesos que seja num camping Mas pô, tem uma estrutura velho Tu lava as tuas coisas que tá sujo Porque a gente traz pouca roupa, não pode deixar acumular, né E as minhas roupas estavam começando a acumular já Aí já lavei tudo que tinha pra lavar, velho Cueca, meia, meio mundo de coisa, lavei tudo Como o clima aqui é quente, ó, agora tá 17 graus de manhã Secou tudo rapidinho Já joga na bolsa tudo lavadinho e já era Ou seja, é uma dica boa aí Camping selvagem é bom? É, porque você não gasta nada Mas alguma parte da viagem você vai ter que dormir num lugar pago De preferência esses campings da cidade Que tem uma estrutura bacana pra você lavar as suas coisas Certo? Então vamos que vamos Cidade de Cafaiate Você tá doido Mano, olha isso, galera Se parar no meio ali, cai, filho Olha lá, ó, o buracão lá, ó Vamos ver aqui, tá vindo uma moto ali Se eles passarem Olha aí, galera, o docinho que tem pra atravessar aí, ó O Ed já foi Tá cá? Simbora Tu é doido, meu patrão Pra quem passou na 319, isso aí é mamão com açúcar Nossa, véi Deu um gelo no coração, viu? Tive que meter as botas na água Cê é louco? Nem molhou a minha meia, véi Ó, tá sequinho, mano Aí o cara falou assim, ó Vai pela direita que é mais raso, mano Aí eu já dei uma cortada Mas a moto deu umas atoladas nervosas ali Tu é doido, mano O medo que dá é a correnteza, véi Porra Cê é louco, mano É nóis Se o Claudião tivesse vindo Ia passar apertado Cê é louco, mano Simbora E agora um pouco dessa visão pra vocês Olha só O sol nascendo atrás da montanha ali, galera Que coisa linda Depois desse pequeno sufoco que nós passamos ali Pra cruzar aquela água Que foi meio complicado, viu? Muita pedra E a correnteza tava forte Mas, graças a Deus Passamos Passamos mais uma Cê tá doido, amigão? O coração, véi, até acelerou, viu? Aê, galera Fim de pavimento e Tommy Ripple Será que é 128 até Cache? Vamos descobrir Vigi, mano Eita, pô Tem muito desses córregos aqui, véi Cruzando a estrada Muito mesmo Esses rios aí, ó Corta tudo por dentro da BR Aí formam umas valas, véi Agora eu sei por que Que tá dando três horas Até a cidade de Cache Deve ser hippie Até lá Lá 40 Já tinha até esquecido como era andar no hippie No rupio Simbora Devagar, devagarota Mas vamos chegar lá Se Deus quiser Dá uma murchadinha no pneu aqui Pelo menos no dianteiro Que tá dançando muito A frente aqui Tchau, tchau 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 Obrigado.